E aí galera, tudo legal? Bora trocar uma ideia então sobre este filme Luter, que está disponível na Netflix. O filme do nosso grande Idris Selva, um cara que a gente admira, mas infelizmente para nós não funcionou. Luter é um filme que é repleto de clichês, um filme fraco, um filme que não empolga, zero emoção, cenas de luta péssimas. Olha, realmente foi muito difícil ir até o final, eu estava me esforçando e cada vez mais que passava o filme, mas aquele contrato que você faz com você mesmo para entrar no filme, para aceitar, ele ia se esvaziando. E no final conclui com um terceiro ato extremamente forçado e realmente não é um filme que nos agradou. É um filme ruim, é um filme ruim, assim, não é péssimo o filme, mas é ruim. É ruim porque ele tropeça nele mesmo o filme inteiro, o filme se tropeça. Ele tenta criar algumas conexões com os personagens do desenvolvimento, só que ruim, de maneira bem ruim, de maneira bem básica. Aquele nosso querido companheiro do primeira fila, o roteiro não lhe deve explicações, ele vai deitar e rolar nesse filme. Eu acho que pode ser o filme que ele mais vai falar, o roteiro não lhe deve explicações. É verdade. Porque você sabe muito pouco do Luthor, você sabe muito pouco de todo mundo, você não aprofunda. É um filme que não se aprofunda, ele tenta criar conexões, como é que eu posso dizer, exageradas. Por exemplo, a morte do primeiro menino, do Luthor com a mãe dele. Ah, mas você me prometeu. É, não. Ele tá na cena do crime ali, tudo bem, encontrar com a mãe, a mãe fala, você promete que você vai solucionar esse caso? É lógico que o cara vai falar que promete, né? Vai falar, não, pra mãe, ele sabe que é a mãe. Aí você, a partir daí, cria uma ligação que é muito básica, muito rasa. E isso é feito com todos os personagens. Em determinado momento do filme é tudo muito ruchado. E é aquele negócio que é a mania do cinema atual. Você quer fazer um negócio muito grandioso. Você quer fazer um negócio muito grandioso. Dá pra você fazer um filme de psicopata tranquilo. Pra mim, ninguém bate Seven. Seven é muito bom. E pra você ver, Seven, o cara faz o espetáculo midiático, mas não é tanto igual esse. É. Aqui ele usa bastantes elementos atuais. Sim, sim. Usa celular, usa rede social. É interessante como eles tentam passar uma forma de como a Deep Web pode ser perigosa. Exatamente. Entendeu? Como a Deep Web pode ser muito perigosa. Tem um discursinho do vilão que é interessante. É interessante a gente trazer pro mundo atual também. Pro grande... Eu não sei nem qual é o nome que se dá pra um sujeito daquele. Um psicopata, alucinado, sádico. O vilão principal. Que também, né? Tem vários problemas, galera. É um filme assim, com vários problemas. O filme, ele se atropela a cada momento. Uma hora você acha que é uma coisa, outra hora você acha que é outra. Assim, é extremamente previsível, gente. É muito previsível. Utilizando quando a gente fala do clichê, tem o clichê bom. Tem o clichê quando é bem feito, ele é beleza. É igual o que eu sempre falo aqui do arroz, feijão, bife e batata frita. É isso, mas tem várias formas de você fazer esse prato. Tem aquele temperinho gostoso, aquele feijãozinho feito na hora, com aquele caldinho. A batata frita melhor que a do Mac. Ou tem o genérico. Coloca lá tudo na airfryer e volta. Sabe? Então, assim, é um filme que, infelizmente, pra quem gosta de true crime, pra quem gosta de detetive, investigação, acho que beleza, vai acabar gostando. Mas se você pegar ponto a ponto do filme e analisar, é um filme lotado de problema. É muito... É um filme esquecível. Ele se enrola completamente e, infelizmente, a gente gosta muito do ator Idris Elba. É um filme muito ruim. Bom, galera, é assim, mais uma tentativa da Netflix de tentar emplacar aí um blockbuster, um personagem emblemático, assim como fizeram com o Agente Oculto, que também não funcionou. Lembrando, galera, que isso aqui é a nossa opinião, tá? Não é a opinião do universo. Não é a opinião do mundo. É a opinião da linhagem geek, tá? A Vandinha, eles acertaram. Sim, sim. E a Vandinha, ela vem nessa questão do true crime. É, não, mas o que eu tô querendo dizer é emplacar o blockbuster da ação. Emplacar aquele... Do policial. Emplacar... Aquele personagem masculino que vai render sequências. Porque deixa claro o filme, aqui também no final, que nós poderemos ter sequência. A gente sabe que o filme é oriundo de uma série, nós não assistimos. A gente vai se reservar aqui ao filme. Dividindo em sem spoiler e com spoiler. Quando chegar a hora do spoiler, a gente avisa para não atrapalhar a sua experiência, tá? E antes que você digite aí no campo dos comentários... Vocês falam mal de tudo? Não, a gente não fala mal de tudo. A gente, esse ano, só esse ano, a gente já trouxe inúmeras críticas de filmes. Já falamos bem de Avatar 2, Gato de Botas 2, Nada de Novo no Front, Elvis... E os dois primeiros episódios de The Last of Us a gente falou bem e a gente gostou. E o The Fable Man também. The Fable Man também. Então, nada de generalizar para tentar quebrar a argumentação. É que realmente este filme, ele é ruim, muito fraco. E a gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê com mais detalhes. Mas primeiro, se inscreve no canal para ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas na lojadalinhagem.com Se inscreve lá no Rumble. Logo mais vídeos exclusivos no Rumble. Já somos mais de 3 mil inscritos. Muito obrigado. E agradecendo a todos vocês que estão fazendo a doação no Pix aqui da Linhagem. Muito obrigado de coração. Aquele valor que vocês quiserem doar, o que vocês acharem necessário. Chave Pix e QR Code na tela. E agora, eu quero chamar a atenção para você que está confuso, está desmotivado, está desgostoso com a sua carreira profissional. Saiba, galera, que eu passei pela mesma situação. Eu tenho, para vocês saberem bem rápido aqui, antes de começar o canal da Linhagem Geek, eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando no ramo bancário. Trabalhei com seguros, com consórcio. Só que eu tinha aquele sentimento de que aquilo não era o meu propósito. Então, o que eu fiz? Sentei com o André, fiz uma reunião, estabelecemos o projeto da Linhagem Geek e eu fui estudar. Eu fiz 3 cursos antes da gente começar a Linhagem Geek. Fiz curso de YouTube, fiz curso de roteirista, fiz curso de empreendedorismo, para entender como estruturar um canal e seguir com este canal como o negócio das nossas vidas. E eu estou falando isso porque a gente vai apresentar para você o curso Empresários Digitais. É um curso que vai conduzir você justamente para você conseguir quebrar esta zona de conforto que você se encontra hoje. O curso Empresários Digitais é mentorado por o nosso professor e parceiro Júnior Silveira. Neste curso são mais de 130 aulas, tudo 100% online. Então, qualquer profissão que você tenha, qualquer profissão, gente, é possível trabalhar, é possível converter aqui para a internet. Ele vai te ensinar a montar curso, ele vai te ensinar como fazer funil de vendas, tráfego pago, é um curso super completo. Então, a gente vai dar um empurrãozinho aqui para você, uma ajuda, digitando no cupom Linhagem, você ganha mais de 100 reais de desconto e o curso fica de 12 vezes de 47 reais por 12 vezes de 38 reais. Então, não perca tempo, se planeje, mude a sua vida profissional em 2023. Em parceria com a Linhagem Geek, o Brasil Paralelo está soltando uma promoção excelente. 50% de desconto em toda a plataforma do Brasil Paralelo. 50% de desconto no plano básico, intermediário e acesso total. Recentemente, o Brasil Paralelo lançou um novo documentário original bombástico, cheio de verdades e informação, que o nome é A Direita no Brasil. O Brasil Paralelo fez um diagnóstico, desde 2013, onde tinham aquelas manifestações sobre os 40 centavos, até 2023, o famigerado 8 de janeiro. Como a direita nasceu e qual é o futuro da direita. E aqui, a Brasil Paralelo, com toda a sua qualidade, chamou um time de comentaristas para lavar a roupa suja, para falar de quem foi a culpa, quem errou ali, quem errou a colar e onde podemos acertar. Além desse documentário, somente este ano, a Brasil Paralelo lançou Brasil Raiz com Rasta, Varig, A Caixa Preta do Brasil, Nicarágua, Fantástica Fábrica da Sanidade, Guerra no Vietnã e tem muito mais por aí. E, aliás, vai vir filme, hein? A Brasil Paralelo vai começar o seu catálogo de filmes próprios. Então, preste atenção. 50% de desconto. Link aqui na descrição. Não perca a sua oportunidade de virar membro da Brasil Paralelo. Bom, então vamos lá, galera. Sinopse, assombrado por um assassinato que não foi resolvido, o brilhante policial John Luthor foge da prisão em busca de um serial killer. Olha só, dá uma olhada aqui nessa sinopse. Já começa aqui, ó. O brilhante policial John Luthor. O filme não mostra isso pra gente. É isso que é falar. O filme não mostra que ele é brilhante. É. Pra vocês terem uma noção, galera, o John Luthor, o John Luthor, você vê que aqui na própria sinopse tá escrito, foge da prisão. Ele é preso nos cinco primeiros minutos de filme e você não tem entendimento se ele é bom ou não. Sim. Então, Gui, soa aqui o sinal de spoiler agora pra gente trocar aquela ideia naquela resenha de bar Boteco da Linhagem. A Rotten Tomatoes deu 68% dos críticos e 85% do público, tá? Então, se você gostou, não tem o menor problema, pode colocar aí nos comentários. Vamos lá, voltando aqui. Tem um assassinato e aí é apresentado pra gente o John Luthor, né? Ele chega lá com aquele sobretudo clássico, que o sobretudo ele aumenta, ele potencializa o personagem, tá? Sobretudo é sensacional. Se você tá andando num lugar assim muito frio, você vê alguém de sobretudo, você fala, esse cara é embaçado. Ele chega e o vilão, ele tá na cena do crime, olhando o que tá acontecendo. Ele percebe que o Luthor vai entrar no caso. E aí ele arruma um esquema, porque, obviamente, é o vilão rico, clássico, né? Isso é clássico. E ele arruma um esquema pra prender o Luthor. Você não sabe se o Luthor é bom ou não. Porque ele é preso muito rápido. Então, como ele é preso, é muito forçado. Então, quando você lê a sinopse, o brilhante policial John Luthor, serve pra quem assistiu a série. Mas pra quem não assistiu a série, não tem nada de brilhante no John Luthor. Nada. E uma outra coisa interessante também é que o filme já apresenta quem é o vilão. Ele não trabalha com o suspense, por exemplo, do Seven, por exemplo, do Colecionador de Ossos, do Denzel Washington. Não tem isso. Não tem isso. O vilão já é apresentado pra gente de cara. Só que essa questão do John Luthor, pra mim, fica muito aleatório. Porque você não sabe quem é o John Luthor. O que seria interessante é você mostrar o John Luthor começando a entender o caso, começando a entrar no rastro do vilão, perceber algumas pistas. E aí o vilão começa a se incomodar com ele e aí arma um esquema pra deixar ele preso. Porque o fato de você prender o protagonista, você causa uma dificuldade a mais na narrativa do filme. Porque se o John Luthor tá solto, aí seria aquela brincadeira, né, de gato e rato. Então o que o vilão faz? Ele manda o John Luthor pra cadeia. Então, além de ter o John Luthor contra o vilão, tá o John Luthor contra a polícia. Mas essa relação do John Luthor contra a polícia também é passada de uma forma muito superficial. Ele liga pra polícia, você não sente. O que o André falou na abertura dele, você não se importa com os personagens. Você não compra a conexão, a sintonia entre os personagens. Fica muito difícil. Aí ele é preso. Ele vai pra uma cadeia com um monte de bandido que quer pegar o cara. E aí da forma como ele sai da cadeia, também forçado. É assim, muito difícil, viu? Muito difícil. É, o problema maior é isso. Por exemplo, o filme ele tinha que começar com alguém, ou um repórter, ou uma entrevista dele contando os casos dele. E isso, ou então, por exemplo, só pegando esse gancho que você falou, bem interessante André. Começa o filme mostrando o John Luthor prendendo alguém. Mostrando as habilidades do John Luthor pra gente poder comprar esse personagem. É, porque você não entende. Você não entende porque que ele é brilhante. Porque um cara brilhante seria preso daquela forma. E por que que o vilão gostaria de prender ele? Porque ele é brilhante. Mas cadê o brilhantismo dele? Então faltou muito o roteiro mostrar o brilhantismo dele como detetive. E aí começam as relações, né? Começam as relações. Porque por que que o bandido quer prender ele? Por que que o bandido quer tirar ele do negócio? Sendo que ele nem tinha começado a entrar no caso. Ele só foi lá ver a cena do crime. Exatamente. Então por que que o bandido tem um medo dele? E aqui a gente entra muito bem, que daqui a essa semana, tá? No John Wick. O John Wick, a primeira validação não é pelo John Wick. É pelos caras, o bandidão lá do primeiro. O chefão russo lá. Só que depois o Will Smith, ó. Só que depois o Ken Reeves, ele prova por que que ele é o John Wick. Você tem uma série de camadas extra-personagem que validam o John Wick. Só que depois ele mostra na prática por que que ele é o John Wick. Porque falam, ele tem aquela fama. Aqui, sendo bem sincero, eu imaginava que na cadeia, na cadeia, a gente vai saber que é o John Luthor. Mas não, é um cara comum. Um cara comum, sem muitas habilidades. Como o Gabriel falou no começo, as cenas de ação são ruins, cara. São ruins, as cenas de luta são horrorosas. As cenas de ação são falsas. Os socos, os planos, tudo é muito falso, entendeu? Então, você não compra, você não compra nenhum personagem, você não chega, não fica próximo de nenhum personagem. Principalmente o Luthor. O Luthor não sabe nada da vida dele, é um cara que foi preso por suborno. Tudo bem, o cara ali pode ter aumentado alguma coisa, porque quem manda prender o Luthor é o bandidão. Aí você fala, não, tudo bem, mas foi uma conspiração ali pra prender o cara. Aí você fica sempre no seu imaginário. Foi uma conspiração pra prender o cara, porque o cara é muito bom. Lá na cadeia ele vai ter um plano. Mas aí a cadeia não tem nada de mais, ele liga pra um amigo, um amigo solta ele. E aí começa uma busca muito, muito artificial. Muito. Muito artificial, muito forçada, entendeu? E a cena dele atrás do cara ali dentro do estúdio de tatuagem? Ele vai começar a torturar o cara com a maquininha e ele fala, eu vou usar aqui uma estratégia que eu usava quando era criança. Porque eu consigo resgatar a verdade das pessoas. E aí ele começa a perguntar pro cara. Então, ali eu acho que é mais um blefe, entendeu? Do cara querendo se passar por exemplo. Ele fala, né? Olha, desde pequeno eu tenho um talento natural em perceber, um instinto, quando a pessoa é boa e como a pessoa é ruim. Então, pra mim, pelo meu instinto, você é uma pessoa boa. Então eu acho que a gente tem que continuar dessa forma. Pra mim foi mais uma questão de persuasão, de persuasão pré-tortura, digamos assim. Pra não torturar o cara. Mas mesmo assim é muito falso, porque ele não faz nada com o cara. E o cara fala, aí depois chega a polícia e ele já foi embora. Já some. Uma sumida meio Batman. E assim, engraçado que tem umas cenas meio Batman dele. Tem, tem. Tipo, essa sumida. Ele tá lá interrogando o cara, de repente chega a polícia, bem clichê. Porque assim, o filme é forrado no clichê. Aí ele some. Aí tem uma cena que o Luthor tá em cima de um prédio. Como se ele fosse o Batman. Olhando a cidade assim, ó. Cara, nada a ver. Nada a ver essa tomada. E aí o filme vai andando, o filme vai correndo. E aí assim, você começa a perceber que o vilão, ele tem controle de tudo. E bem caricato, sabe? Aquele vilão rico, sádico. Que as motivações dele são aquelas motivações bem torpes. Que, sabe? Que funcionou muito na década de 80, esses filmes na década de 90. Mas tem que saber fazer. A gente fala muito essa questão do John Wick. Que tem um Q80ista, mas é muito bem feito. O próprio Richard também tem um Q80ista, muito bem feito. The Terminal List tem Q80ista, muito bem feito. John Luthor não é bem feito. Não é bem feito. E aí eles colocam uma outra policial, que é a Chefe. Que é interpretada pela atriz Cynthia Erivo, que é Odete. Que de repente começa a ter um pouquinho mais de relevância. Porque o vilão sequestra a filha dela. Aí foi muito, né? Né, meu? Poxa! Sabe? Aí tem o infiltrado dentro da equipe da polícia. Clássico também! Assim, o filme, ele tem uma ideia boa. Ele tem uma ideia muito boa. Mas o P.E.K.K.A. na execução. Porque assim, a ideia do filme é a seguinte. O sádico, ele rastreia... Ele tem uma equipe de call center. Ele tem um call center. Ele tem um call center de hackers. Ele tem um call center que ele vasculha o que as pessoas têm de podre. O que elas acessam. Pornografia. Tudo isso. Aí o que ele faz? Ele pega essa pessoa. Ele tem uma prova de que a pessoa tá fazendo isso. Ou pode ser um vídeo, pode ser uma foto, um envolvimento. E aí ele usa pra chantagear a pessoa. E a pessoa com medo da humilhação, do cancelamento público, ela faz o que ele manda. É interessante essa premissa. Isso é. É muito interessante e muito atual. Só que é feito da pior maneira possível. É feito da pior maneira possível. Se você for... Eu fiquei pensando depois, foi assim. Pô, a ideia é boa. A ideia é muito boa. Mas não precisava ser grandioso. O vilão tem um call center. Tem mais de 10 mil Black Magics filmando. O cara tem um talk show na Deep Web. É. Numa questão de sadismo, de tortura. De que a turma vai assistindo. E aí depois ele fala. Não, tem muitas pessoas que não aceitam como nós somos. Entendeu? Todo aquele discursinho. Depender de um lado, ele é comprado. É. Depender de um lado, compra. Entendeu? Então tem várias pessoas no mundo inteiro. Que participam desse programa. Que assistem as pessoas e escolhem o futuro delas. Um pouquinho Jogos Mortais. E teve um filme também que era... Tinha isso. Era um site que a pessoa escolhia como determinada pessoa iria morrer. Então assim, não é uma ideia original. Essa questão da pessoa. Que é uma filosofia que eu gostei muito. A única coisa que eu gostei do filme. Dessa filosofia de que as pessoas preferem morrer a passar vergonha. É. Isso é legal. Porque a cabeça da pessoa ela fica... Porque o cara fala. Eu vou mandar pra sua família. Eu vou mandar pra sua mãe. Sim, a chantagem. Eu vou mandar pra sua esposa. Eu vou colocar em todas as redes sociais. E aí a pessoa... Às vezes nem é um negócio. Porque não dá pra se comparar a vergonha com você querer a própria morte. Então isso eu gostei dessa filosofia do filme. Só que ele pega da pior maneira possível. A cena final lá da... Saindo... Saindo o negócio do querosene pra pegar fogo é ridícula. Não, o fogo é muito mal feito ali. Não, é ridícula. Assim, o ato final, galera, é de escamba pra um bagulho. Os caras vão pra Sibéria. Puta, cara. Não tem o menor sentido. Parece que você... Cara, o filme inteiro tá dentro de um contexto metropolitano. Tem cena de metrô. Cena de metrô, perseguição e metrô. Cara, quantas cenas de perseguição de metrô. Não, e outra coisa. Tá, pra mim é ridículo isso. O Luther não usa uma arma de fogo, cara. É, não existe um detetive que não usa arma. Não existe, né, meu? O Luther não pega em uma arma de fogo. Aí eles vão lá no ato final, no meio do... Do Alasca, que tem uma mansão gigante. Onde o vilão leva todo mundo pra lá. O acesso é difícil pra cacete. Sabe, é você querer fazer aquela conversão de cenário pra ficar um negócio grandioso. Dificultar a cena pra você entrar. Mas muito ruim. Quando eles entram na casa, tá o Luther e a outra policial, a Odete. Eles entram na mansão sem arma. Pô, pega uma arma, cara. Não, e outra coisa. Na parte que ela acredita que viu a filha dela, no meio do negócio ali, o Luther vai embora e deixa ela sozinha. Então assim, são decisões que os personagens tomam completamente... Você imagina eu entrando com o Gabriel numa mansão de um possível serial killer gigantesco. E aí o Gabriel tá olhando assim, eu vou embora. Eu deixo ele sozinho. Não dá, né, gente? Então são muitas situações horrorosas, ridículas. Que não acontece... Assim, é muito... Porque se eu falo que não aconteceria em nenhuma situação real, aí eu posso tá excluindo muito a questão filme. Só que aqui é muito burro. É. É muito burro. Os policiais são burros também, meu. Aquele policial que morre com uma facada na... Sabe? E com aquela roupa, o cara acertou. Aquele cara não tem mais força. Um gato tem mais força que aquele cara. Então assim, são muitas coisas que você duvida. Porque o filme, ele não te dá substância e sustentabilidade pro roteiro e pra trama. Exatamente. Infelizmente, é uma ideia legal. Me lembrou muito o Charada do Novo Batman. Do Charada do Novo Batman. É um cara da Deep Web que faz essas coisas, entendeu? Principalmente a parte do teto. Das pessoas que as pessoas começam a se jogar. Você não compra. Você não compra. O filme, ele não dá ênfase em personagens. É muito jogado. A situação é mais importante que o personagem. E você acaba não comprando. Você não compra o relacionamento. Você não compra o vilão. Você não compra nada. A única coisa que é legal são algumas partes. A investigação é legal. O amigo do Luthor é um cara que acrescenta bem no roteiro. Acrescenta bem. Eu achei legal a parte, a tentativa de que o Luthor preso ajuda o pessoal que tá fazendo a investigação de verdade, a mulher, a Odete. Mas o final, assim, o filme ele é um... Esse filme eu troco o nome pra um tropeço. É um tropeço gigante numa história que seria bem legal se não se preocupasse em ser tão, tão, tão grandioso. Eu dou nota 4. Eu também dou nota 4. O Idris Elba, ele é um cara carismático, mas pra mim também, o personagem... É um personagem que ficou muito Gabriel Jesus, assim, ó. É, o tempo todo, na tristeza. Não tinha uma força o personagem. Sabe, e esse negócio de ficar resolvendo na conversa com o bandido me irrita. É. Entendeu? Na hora que ela tá torturando ele, que ele tá preso, ele começa... Ó, você sabia que todo mundo que tá assistindo aqui vai ser registrado pelo IP da polícia, tal, resolveu. Entendeu? Não, 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 não. Isso aí não consigo aceitar. O Andy Serkis, que é o que faz o vilão, teve uma hora que eu achei que ele ia falar My precious. É. É. Forçadão, carregadão. Sabe, em nenhum momento você começa a perceber da onde vem toda essa estrutura dele. Não dá, não dá, não dá, gente. É, é o Idris Elba, é, mal, mal desenvolvido. A Odete, mal desenvolvido. A Odete também, né? É, ali. Achei muito ruim a personagem e a atriz também é fraca. E o vilão também muito ruim. Você poderia começar desenvolvendo o vilão, todo o processo dele fazer o site, mas o filme tá tudo pronto. E aquela máscara, eu achei que ele ia usar aquela máscara, sabe, que ele usa. De repente não tem mais isso. Então assim, o filme tá tudo pronto. O vilão tá pronto, o Luthor tá pronto, tá todo mundo pronto, não precisa explicar nada. Esse é o filme. É. Não precisa explicar nada. Da onde veio o dinheiro, da onde veio, como é que o vilão começou a construir, quais são as habilidades do Luthor. Nada. Não precisa explicar nada. É isso aí. Esse é o filme. Perfeito, galera. Então, infelizmente, aí mais um filme que não agrada aqui a linhagem geek, mas se você gostou, não tem o menor problema. E sem lacrate. É verdade. Usei a lupa aqui, ó. O adereço novo aqui da linhagem, ó. Zero lacrate, hein? Detalhe importante. Com certeza vai ter gente aí que vai escrever, ah, só por não ter lacrate eu vou assistir. Mas não é só porque um filme não tem lacração. Olha que nível a gente chegou. Que o filme, ele obrigatoriamente tem que ser bom. Não dá. Não dá. Porque senão a gente, novamente, vai aceitar a mediocridade dos filmes. E isso aqui na linhagem nunca terá. Então, muito obrigado por chegarem até aqui. Coloquem aí nos comentários, dá um triple C. E até o próximo vídeo.